Entre as diversas proposituras discutidas e aprovadas na sessão ordinária dessa segunda-feira, dia 20 de junho, os vereadores denominaram diversos logradouros públicos do município. Acompanhe. De autoria do vereador Wilson Serqueira, o nome de Luiz Carlos Faveta foi aprovado para uma das ruas, avenidas, praças ou logradouros públicos. No Nossa Senhora das Dores, o vereador também nomeou o centro comunitário daquela região, que a partir de agora passa a se chamar Centro Comunitário João Antônio Pereira Gomes. O centro do idoso Antônio Michelin Voit, localizado na Avenida Campinas, foi nomeado pelo vereador. Wilson Serqueira nomeou ainda, de Bento Marques da Cruz, o ginásio de esportes do Santa Eulália. As ruas do residencial Interlagos receberam do vereador Ronen Martins nome de diversos artistas brasileiros. Entre eles, Noel Rosa será o nome da Rua Projetada 1. A Rua Projetada 2 recebeu o nome de Tom Jobim. Elis Regina será o nome da Rua Projetada 3. A Rua Projetada 4 será, a partir de agora, a Rua Dorival Caíme. Taiguara será o nome da Rua Projetada 5. O nome Cartola foi destinado à Rua Projetada 6. A Rua Projetada 7 terá como nome o compositor brasileiro Vinícius de Moraes. A Rua Projetada 8, depois da aprovação dos vereadores, será a Rua Pixinguinha. A vereadora professora Erika Monteiro denominou de Rua Elza de Lima Monerati a Rua 11, do Jardim Odécio Degã. Doutora Mayra Costa teve seu projeto de lei aprovado, que perpetua o nome de Áureo Pereira Leme em uma das ruas, avenidas, praças ou logradouros públicos da cidade. Farid Zayne nomeou um local público. A Galeria de Exposições do Teatro Vitória terá, a partir de agora, o nome de Roberto Paulino de Araújo. Doutor Júlio perpetuou o nome do Sr. Adão Bernardo à estrada municipal Limeira 125, no bairro Jaguari. Luiz Fernando Silveira, o Luizinho da Casa Quil, perpetuou o nome do Sr. Antônio Dalfré à Rua Projetada 5, do Residencial Rubi. A denominação de logradouros públicos está prevista no Regimento Interno da Câmara. De acordo com o documento, os projetos de leis que tratam de denominação de logradouros públicos e vias municipais somente serão votados em até oito sessões ordinárias por ano. Cada vereador pode propor até 15 projetos de lei que tratam deste assunto. Obrigado.